Fala ai galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem vindo, seja bem vinda a mais um novo vídeo do meu canal Junior Soares, é isso ai galera Você ai que fez uma conta ai do facebook e se arrependeu E quer excluir definitivamente esta conta Então você chegou no lugar certo que eu vou te ensinar passo a passo Para que você venha excluir esta conta Beleza? Então galera, chega de enrolação Ah, só lembrando Deixa o seu like ai, compartilha este vídeo ai Me ajuda ai viu? Porque o seu like é muito bom para o meu canal Beleza? Então chega de papo e venha comigo que eu vou te ensinar passo a passo Beleza galera? Valeu! E aí galerinha, eu já estou aqui na tela do meu smartphone Você vai vir aqui no aplicativo facebook Espera não carregar, beleza? Tô aqui, já tô na minha página aqui do facebook E eu não quero esta conta Ah, mas vocês me perguntam por que eu não quero esta conta Porque a minha conta foi invadida E aí então é um jeito de eu excluir esta conta Então sem mais delonga você vai vir aqui galera Nesses três pontinhos aqui, certo? Aí você vai descendo embaixo Configurações e privacidade Você vai clicar lá Aí você vai clicar aqui em cima Aqui ó Em configuração Espera carregar E vai clicar em cima Informações pessoais E da conta Bem aqui em cima O nome grandão aqui ó Conta Clica em cima dela Beleza? Aí você vai vir aqui ó Em Deixa eu ver aqui galera Ó Propriedade E controle da conta Lá embaixo No último tracinho lá Propriedade E controle da conta Beleza? Espera carregar aqui Aí tá aqui ó Configuração de transformação em memorial Decida o que acontece com a sua conta Após o seu falecimento Tal né Ou então desativação E exclusão Tá? Então é duas opções aí Ou você pode Desativar o seu facebook Temporialmente Ou excluir permanente a sua conta E aquela exclusão Pra depois eu fazer outra Então eu vou apertar aqui ó Exclusão Espera carregar ó Desativar a conta Ou excluir conta Eu vou clicar em excluir conta Continuar para a exclusão da conta Eu clico lá Beleza? Ó Aí tá aqui ó Antes de excluir Talvez possamos ajudar Aí aqui lê uma mensagem Lamentamos que você esteja indo embora Gostaríamos de saber Por que você está excluindo sua conta Pois podemos ajudar com problemas comuns Você também pode continuar para a exclusão Aí eu quero continuar para a exclusão Beleza? Clico lá embaixo lá Ó Excluir conta permanente Desse lá embaixo Excluir conta Beleza? Aí tá aqui ó Confirme que esta é a sua conta Para poder excluir Aí aqui eu vou digitar a minha senha Que eles pedem para a exclusão da conta Né galera? Vou digitar a minha senha aqui Só um minutinho Para não dar nada errado Beleza Vou continuar aqui agora Opa A senha que eu inseri está incorreta Vou colocar aqui de novo 49 39 29 Deixa eu ver agora se eu acertei a senha Demora um pouco mesmo viu galera Porque eu desco mei na sua conta É muito rápido galera Não tem... Não é um 27 cabelo Para excluir sua conta do Facebook Beleza galera? O meu celular bugou aqui Deu uma travadinha Agora pronto Você não pode entrar no momento Se você acha que isso viola o nosso padrão da comunidade Então Agora mesmo galera Foi excluído Beleza? Agora eu não tenho mais essa conta Aqui eu posso voltar Porque está gravado no meu celular Beleza? Foi excluída a conta Espero ter ajudado Então qualquer dúvida aí galera Se inscreva aí Beleza? Escreva aí no comentário aí Que eu vou responder Qualquer dúvida que vocês tiverem Beleza? E não se esqueça galera Deixa o seu likezão aí Beleza? Para me ajudar aí viu? Beleza galera? Tamo junto Até mais Valeu!